Olá, eu sou a Loli Menezes, sou diretora e produtora do filme Tio Tommy, o homem que fundou a Newsweek. Tio Tommy é um documentário investigativo que conta a trajetória de vida do fundador da revista Newsweek que, curiosamente, está enterrado em Agrolândia, uma pequena cidade de 9 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Eles têm catatumbo assim, grande, né? Cada um tem pra si, né? E sempre tem flor, eu acho que é os parentes daqui que levam as flores pra eles, né? Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei muito intrigada e comecei, então, uma longa pesquisa sobre a vida desse homem que até então era desconhecido. O que ele veio fazer no Brasil e como ele veio parar em Agrolândia, né? Por que ele está enterrado nessa cidade tão pequena? Os registros que tem aqui de viagem dele são todos até a metade dos anos 50. Depois ele não viajou mais. Eu considero que o filme tem duas linhas narrativas. Tem uma linha narrativa biográfica e uma outra linha narrativa é essa linha mais investigativa. Ele era um Thomas pra Irma, um Thomas pro Afonso, outro Thomas pra quem o visitava. O que me leva a um princípio, assim, de conclusão. Eu acho que o Thomas era espião. Será que temos um espião? O momento do filme que mostra um pouco essa minha ideia, né, de construir essas duas linhas narrativas é o momento da chegada do navio no Brasil. Essa é uma cena que poderia se encaixar bem dentro dessa proposta, assim, quando é um encontro da biografia com essa parte mais investigativa do filme. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.